A CES 2019 está acontecendo agora! E apesar de trazer muita novidade em smartphone, TV, notebooks, também tem muita inovação diferente aparecendo. Hoje eu vou listar algumas das inovações mais inusitadas que apareceram até agora. E se você curtiu o vídeo, deixa o like e o comentário que amanhã eu trago mais. Para quem tem cachorro ou gato e precisa passar um tempo longe de casa, a empresa PetCube oferece uma solução. Um aparelho inteligente que tem câmera e permite que o dono se comunique com o animal de estimação pela internet. Na CES, a empresa lançou uma atualização desse gadget, com um novo sistema de câmera e também o Play 2, que é uma maquininha que emite um laser para brincar com o cachorro. O dispositivo também permite controlar o aparelho com assistentes de voz como a Alexa. A Royole, uma empresa de tecnologia pouco conhecida, chegou na frente da Samsung e veio para a CES 2019 com um smartphone de tela dobrável pronto para venda. E o nome do aparelho é FlexPay. E ao que tudo indica, funciona muito bem. Ele tem um Snapdragon 855, vem em modelos com 6GB ou 8GB de memória RAM, e também está disponível em 128GB ou 256GB de armazenamento. Ele tem uma câmera dupla de 16MP mais 20MP, que segundo a Engadget não funciona muito bem. Bom, a empresa vem trabalhando em telas dobráveis desde 2012, e espera receber um impulso com o kit Android da Google que está sendo desenvolvido para smartphones com tela dobrável. Um medidor de tamanho de sutiã. Essa é a definição do SOMA No Fit Bra, um gadget Bluetooth que é capaz de reconhecer as medidas ideais de tamanho de sutiã e indicar na tela de um aplicativo. É simples assim. Segundo a SOMA, empresa por trás do dispositivo, muitas mulheres vestem o tamanho errado de sutiã, e isso ajudará elas a escolher o número ideal e passar o dia a dia com mais conforto. A empresa CareOS apresentou o Artemis, que é um espelho inteligente. Bom, com ele você pode, além de você visualizar seu rosto, você pode testar diferentes cores de cabelo, maquiagem, e também fazer um retrato 3D de você para se olhar em três dimensões. Ele também tem um minigame para educar crianças sobre a forma correta de escovar os dentes e vai pontuando se a criança escova os dentes corretamente. A empresa também está trabalhando em um software que ajuda a reconhecer se há algo de errado com a saúde, fazendo reconhecimento facial e analisando sua postura dia após dia. Bom, e se você quiser saber de mais inovações curiosas que estão pintando pelas CIES 2019, deixe sua opinião aí nos comentários, que amanhã eu faço mais um vídeo. Estamos na conferência e em breve traremos mais novidades. Tem muita coisa pintando. A gente se vê. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho